Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, meu Deus, que zoom foi esse? Vamos declarar a nossa guerra aqui, eu quero moer esses caras rapidinho, vamos declarar, na verdade não vamos declarar ainda, eu preciso de canhões Nunca funciona da maneira que a gente quer, né? É que esses caras vêm pra cá, nós vamos fazer siege em dois lugares ao mesmo tempo Seu cara com dois siege? Yep, agora sim, vamos declarar essa guerra, let's go Eu vou declarar pro Rostov, ok? Não preciso da ajuda de ninguém Você vem pra capital, você vem pra cá, e é isso Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, e é isso Ok, vamos ver quanto tempo de siege nesse cara, né galera? É isso que é importante Perder um monte de dinheiro e ganhar Inovativeness and Technology Coast menos 10%? Ou perder prestígio? Eu pago o dinheiro, eu pego esses empréstimos, eu sinceramente acho que vale a pena Na verdade eu vou pegar em corrupção, talvez? Não, eu vou deixar interesse esperando que eu acho que eu vou pagar menos Acho que eu vou pagar menos de interesse É, acho que eu vou pagar menos de interesse E aqueles 10% vai me ajudar a pegar essa tecla aqui mais rápido Essa tecla aqui vai vir bem mais rápido Preciso do tic, né? Deveria vir bem mais rápido, né? Não é possível Sei lá Ok, ok, ok Daqui a pouco a gente vai brincar com os exércitos dos caras Você pode vir pra cá Tenho 12 homens de frente aqui Call to Arms não precisa Aquele tratado ali também eu não preciso fazer Vocês podem ver Você vem pra cá Você tá vindo pra lá Você vem aqui pra cima Perfeito Tem um exército de muskave ali de alguma forma Cara, só 12k de muskave não vai dar nem graça Não faça isso, muskave Você pode se arrepender amargamente Pode cair aqui, por favor Perdeu a instabilidade? Claro, por que não? Faz sentido Exatamente o que eu queria Exatamente o que eu queria Exatamente o que eu pensei em fazer Sério que os burgueses estão no controle de novo Não, isso aqui tá zerando Mais um forte que caiu Você não era forte Tem algum outro forte que tem 9 goralas perfeitas Você vem pra cá Você vem Assim que conseguir clicar Vem pra cá Ô, mano, você vem Pera aí É rapidinho aqui Vamos Vamos Dar uma conversada aqui É jogo rápido É jogo rápido Fica tranquilo Tranquilo É só um papo Meu Deus, pera Não, pera Não, não Oh, crap Não deu nem tempo, galera Tipo Eu tenho que diminuir a velocidade É sério Eu vou ter que diminuir a velocidade aqui Deixa um cara fazendo Eu também Um vai construir esse planetário aqui E o outro cara vai falar com os Outrage Não foi zoeira Tipo Eu não vi mesmo Ok Eu pego você ali Pera aí Vamos conversar aqui 9 regimentos Vamos ver o massacre da Serra Elétrica aqui Chega lá Que dia? Dia 13 Vocês estão prontos pra ver isso aqui? Vocês estão prontos? Eu devo ter rolado muito mal Porque eles estão conseguindo dar mais dano em mim do que eu neles Ela tá vindo pra cá Você pode vir pra cá Esperar esse forte que caí Provavelmente o Murch que eu vi Já vai se entregar Let's go, baby Vai pegar a Pomerânia? Talvez Na verdade Na verdade não precisa Na verdade não precisa Quer saber? Eu vou finalizar essa guerra aqui mesmo Não vou pegar não Não pretendo pegar eles não Ok? Você tá vindo pra cá Pra cá Tem 12 regimentos ali De Murch que eu vi perdidos Eu preciso que esse forte que caia Quanto tempo de Cid aqui? Demorando 15 dias Como assim? Pode isso, Arnaldo Vocês não vão lá pra cima Porque meu exército principal tá aqui Esses caras não podem fazer zoeira aqui ainda Isso aqui é regimento normal Ok? Vou pegar todos esses caras aqui Ok Deixa eu ver se eu consigo pegar esses três regimentos ali Só pra dar uma brincada Preciso que isso aqui caia, né? Pra esses caras se entregar Dá pra parar de fazer essa zoeira aqui? Eu tenho um mercenário aqui Vou vir pra cá Na verdade vão começar a ir pra porta dos outros Durk's, né? Seu Cid aqui acabou Seu Cid é esse forte aqui Perfeito Deixa eu passar pra Polônia segurar Thank you, Polônia Ok Quero pegar exatamente você Espera que a gente já conversa Consigo pegar você aqui? Consigo Legal Dá um Shift Consolidate aqui Só pra deixar meus exércitos um pouco mais fortes Ahm O Carlos Belli tá expirando contra o Utrecht Utrecht não me interessa Ei, você Me dê grana Me dê Warparations Digital Street Power E é isso Tchau Não tem nada de você não Eu deveria ter pegado o Prestígio Não é? Mandei mal Whatever Preciso de pontos administrativos E aí, meu querido Uou, uou Pera Não, calma Calma, calma Calma, gente Muita calma nessa hora Ah, rolou um zero agora Ainda bem Um zero contra um nove Vou dar chance pros caras Ups, não deu Não foi exatamente uma chance não Ô, ô, Mãescavi Chega, né? Põe muito já Tá de boa Deixa eu passar isso aqui pra mim Que eu não aguento mais pegar esses fortes de você Esse forte aqui também eu quero? Quero Pior que eu preciso de grana Quer saber? Eu vou deixar esses fortes Esses caras aqui pra trás, eu vou pegar grana E talvez Uma província também pra trás Talvez essa Ou essa Eu vou deixar sua capital pra trás Eu vou deixar sua capital pra trás Porque capital costuma custar muito caro Vou pegar isso aqui, vou pegar o Reparations também E agora eu pego o resto de província Isso tá ok Colisão? Ninguém se importa né? Colisão? Os caras se importam Mas não muito Talvez essa província eu deveria pegar sua capital Talvez dessa E aqui Vamos pegar essa e essa Pronto Não Isso aqui Aqui Vai dar na mesma Vai dar praticamente na mesma Isso aqui vai demorar Eu vou fazer cor Mas whatever Vou sofrer um pouco com o Over Extension por um tempo Mas realmente whatever Ok, mas que eu vim passar bem Muito obrigado Aquele abraço Eu tenho Eu tenho contas a prestar Vou lhe bater um papo com os meus amigos Outro derps Tem que ir lá Tem que ir lá Dar uma conversada com os caras Você é Vocês venham Pra cá talvez E eu tinha um regimento aqui Você pode vir pra cá também Quer? Certo? Certo? Quer ir né? Deixa eu desativar meus fortes E deixa eu deletar esses fortes Eu quero deletar você Quero deletar você Perfeito Quero fazer cor no que der Normalmente aqui Aqui e aqui só Desmente esses lugares aqui Ah, eu posso? Ah, legal Vamos fazer Agora faltou pontos né? Ok Maravilhoso galera Maravilhinho isso aqui O líder militar me deixou Provavelmente aquele cara né? Aquele mais forte Não, não foi ele não Não dessa vez Deixa eu colocar uns inimigos aqui Vamos lá Otomanos e França É isso Se virem É nós Que avoa Grana por corrupção O prestígio Pode ser Grana por corrupção É isso Eu tenho um bônus Pra tirar corrupção Então é melhor Tem alguns pontos militares ali A gente vai conseguir Eu quero muito Pegar isso aqui Thank you Quero também fazer cor nisso aqui Se possível E eu preciso muito do cara Da coisa aqui Deixa eu chutar esse cara Ver se eu consigo pedir Não Não Ministro Não me interessa muito Manpower Manpower vai interessar Ok é isso Cabo dos produtos Seu modifier Ou 15 pontos administrativos Não deu os pontos administrativos Que eu preciso pra fazer core Aqui Isso que eu vi É aceito Isso é melhor Só ajuda Preciso mais um tique Ou dois Um tique só Mais um tique Let's go baby Ok Quero fazer claims Vou fazer claims Vou fazer claim aqui Meu Deus Não consigo clicar Aqui E só por enquanto Perfeito Você por algum motivo Não veio Deveria ter Vindo Esse cara Esse cara Estão corretos Você também Está correto Esse cara Parou de descer Também por algum motivo Mas é isso E agora Eu preciso refazer Minha frota naval Tem isso também Eu tenho 10 navios Vamos fazer 10 revships Aqui Eu acho que é pouco Sinceramente falando 10 revships Deixa eu apagar isso aqui Oh caramba Foi um total misclick Isso aqui Foi dois misclick Seguidos aqui Mas tudo bem Tudo bem Que a gente ia precisar Daquela grana ali Whatever É muito bom Eu quero Eu fiz 10 navios Eu tenho 10 aqui Eu fiz mais 10 Eu quero ver quanto De espaço eu tenho Então um total de 27 Navios Eu posso fazer mais 12 Né Eu vou fazer mais 10 lightships Esses caras podem Proteger o comércio Aqui em Lubeck Não tem problema E eu também Vou fazer nosso Flagship Não dá pra fazer Né Ah falta grana Provavelmente Provavelmente falta grana É isso Melhas amostras Com um strong Não Não quero esses strong Aí não Meu Deus Nossa Onde aí Depois eu te chuto 146 Esse cara aqui Eu nem vou colocar nome nele Galera Porque eu vou Eu vou chutar ele Tá Mas que eu não vou colocar nome nele Eu vou Eu pretendo chutar aquele cara Não dá pra aparecer Meu nome Ah Você pretende Que ser a Polônia Ah Não Por enquanto não Doomsday Ok E revoltas Ok Se posicionem Soldados Camarões Eu tenho um Eu tenho um que bebe Pra remover Aqui Alcia Você quer aliança? Eu tô vendo que a coisa Tá feia pra você Alcia Cara A Alcia Se defendeu De alguma forma Hello Oto derpes Meu amigo Oto derpes Meu amigo Como é que vai a família? Como vai a família Senhor otomanos? Otomanos Eu acho que eu vou colocar Você Principalmente De Supportive Isso vai ser Importante Vou inclusive Ativar o Supportive Aqui Ok Ok E agora Nós vamos jogar Na maciota Com os otomanos Mas tipo Muito na maciota Tá Então Quintos que isso aqui Vai ser muito na maciota Ok Vou pegar esses canhões Aqui Deixa eu ver O meu combate Eu não me lembro Quanto é Na verdade Eu acho que eu nem Cheguei a olhar Em momento nenhum 29 Eu preciso de mais 14 regimentos Uau Não Não corre não Onde você tá indo Não corre não Meu querido Cara 29 é muita coisa Deixa eu tirar Alguns canhões Aqui 29 é muita coisa É Nós vamos Torrar manpower Mas vai ser divertido Pelo menos Nós vamos Torrar manpower Mas vai ser No mínimo divertido E vocês Obviamente Não querem se envolver Vai ter zilhões De nações Marrocos Tunis Uma galera Vindo Mas vai ser divertido Quanto de É Eu já não tenho O buff da disciplina Mais Vocês viram ali Mas é hora Let's go Cara Essa província Sua aí Otomanos Olha os cara Correndo Ai Corre 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 que os cara É brabo Corre que é a Prússia Corre Corre que os cara Não brinca Deixa eu ver aqui Ok Vou até dar um clique Aqui pra vocês Otomanos Porque assim Comigo é guerra Festa Entendeu Eu vou te falar o seguinte Otomanos É melhor Melhor se fazer Alguma coisa Não Não faz Seja Aqui Não Não faz Seja Pera aí Não Tem uma guerra ali Que tá mais interessante Travou o movimento Ação Ok 1 2 3 4 Vocês todos Estão vindo pra cá Estão né Ok Vamos deixar Travar o movimento Ok Otodurps 1 2 3 4 Vamos ver como é que a gente vai sair isso aqui Vocês viram né Os otomanos Eles tem muito mais exércitos aqui Muito mais exércitos Eu vou chegar lá no dia 15 Dia 15 Dia 15 A Prússia chega Ai Corre Vixe Os caras colocaram Mas 44k aqui Eu acho que esses caras Conseguem passar pra cá Em teoria Não deveriam conseguir Tá Teoria não deveriam Porque eles vieram daqui Mas vamos ver isso aqui Vai ser interessante Vai ser interessante Ok Na verdade Esperar mais um dia Ok Chegou Galera Galera Que pena Que eu rolei um 5 Porque isso aqui Era pra ser um stack wipe Tá Isso aqui era pra ser um stack wipe Ai A Prússia Tá acabando com o meu exército Socorro Socorro Ai Tô tomando do céu Você vai tomar stack wipe Quase tomou stack wipe Os caras quase tomaram stack wipe Corre gritando Corre gritando Corre gritando que é melhor Corre gritando que é melhor Tem certeza que você não vai correr gritando Corre gritando que é melhor Você nem general decente tem Os caras O rol dos caras é infinito Vocês repararam Que naquela hora eu rolei mal E agora eu rolei mal de novo O rol dos caras é infinito Ó De novo Tipo Ok Tipo Esmolente Você tá com o cara errado aqui Deveria estar aqui embaixo Fica a dica 10 de prestígio Ou 20 pontos administrativos Prefiro os pontos administrativos Vamos fazer seed aqui rapidinho Esses canhões vão ser úteis aqui Esses caras fazem seed aqui Ok Esmolente que tá sofrendo aqui A Polônia não sabe o que ela faz Ela tá com Algumas rebeliões aqui E os otodurps estão, né Ai, desculpa Foi sem querer Não era exatamente isso Deixa eu recuperar Esses caras aqui Ok, ok Tem mais fortes pra cá Não tem? Tem um lá embaixo Depois a gente pega Vamos jogar na moral aqui, galera Na moral Esse lugar aqui dá 2 do caso Não, peraí Eu seguro Isso aqui dá mais dinheiro Do que Do que acaba com a grana O que você quer? Você quer me dar um empréstimo Não, Veneza Muito obrigado Não preciso do seu empréstimo Quanto tempo de seed, né Uma coisa que a gente não olhou 24 dias de seed Contra os otodurps Nada mal Como é que tá aqui em cima? Beleza Você pelo menos não fez seed ali Onde você não deveria fazer seed Mas Os caras tão correndo Gritando ali Libera lugar com um vassalho Nos Balcãs Eu não sei se eu vou Se eu quero Pegar territórios aqui, não Sei lá Seja que caiu Esse lugar aqui Não dá mais dinheiro Do que Tira Eu posso fazer isso Perfeito Vocês, por favor Venham pra cá agora Os caras podem fazer isso aqui sim Tranquilamente Vou fazer seed nesses lugares aqui Olha ali que safadinhos Otomanos Não faz isso Meu querido Deixa eu clicar aqui rapidinho Pra que isso é mais rápido Deixa esses caras espalharem Fazer seed aqui Enquanto eles tentam desfazer aquela seed Daqui a pouco eu venho e passo o carro neles de novo Ou seja, que já acabou Hum Ok Vou fazer isso aqui Vou reunir todos os meus soldados ali pra Batalhar contra esses caras Eles provavelmente vão pegar a capital deles ali de volta Que é uma porcaria Não queria que eles pegassem não Mas eles zoram eles Vamos lá Meridinho 21% Olha só como é ir a rouba Ah, não pegou Ah, não pegou Tem Eu nem vi se esse cara tá com a linha de frente É, não tá E Eridinho é Meio perigoso What? Alguém viu 20k de regimento dos otomanos aí? Alguém viu? Eu não vi Cês viram? Tem mais 20 aqui Vamos ver Um dia de batalha? É sério isso? Não, eu devo estar enganado, né? Eu devo estar olhando mal as coisas aqui Deixa eu diminuir a velocidade Que eu não tô conseguindo acompanhar os eventos Galera, eu vou encerrar esse episódio Porque isso aqui tá bizarro demais Aquele abraço e até mais Tchau, tchau Tchau